E aí, Arcs, beleza? No Arkin Minutes de hoje a gente vai falar sobre diagramas bonitos. Eu vou tirar quatro dicas para fazer o seu diagrama brilhar os olhos de qualquer um que veja eles. Então, bora lá! A primeira dica é simetria. Os quadradinhos do seu diagrama, as bolinhas, elas devem ser simétricas, ter o tamanho bem parecido, tá? O mais parecido possível. Se não de largura, de altura. Então, tentar fazer uma simetria legal, tentar fazer, de repente, Ctrl-C, Ctrl-V dos elementos é uma boa para você conseguir ter uma simetria legal. A segunda dica é alinhamento. É legal que os objetos estejam certinho alinhados, um embaixo do outro, um do lado do outro, de forma a não ficar muito bagunçado, não dar aquele aspecto de bagunça. Na cabeça nossa, quando a gente vê os diagramas todos espalhados de qualquer jeito, a distância entre eles ser diferente, dessas bolinhas é uma, dessas é outra, desses quadradinhos é uma, de outros é outra. Então, isso faz com que a gente fique todo perdido e tenha uma sensação, uma percepção de bagunça. A terceira dica é conectores, né? As linhas que ligam, elas não devem passar uma por cima da outra, de forma a ficar bem claro a legibilidade da conexão entre os elementos. Tentar fazê-las retinhas, né? Como a gente falou já, simétrica, de forma que bate de um no outro certinho ali, alinhado em linha reta, sem estar torta, sem estar na diagonal. Isso ajuda bastante em causar uma boa percepção em quem está lendo o diagrama. E a quarta dica são as cores. Tentar não fazer um carnaval de cores muito fortes. É legal que o diagrama tenha ali cores claras, cores bem levinhas mesmo, bem lightes, mas que façam ali algum sentido. Por exemplo, se eu estou separando domínios, coloca cada domínio ali, de repente, de uma cor, a raiz de agregação um pouquinho mais escura, né? De forma que isso fique harmônico, não fique muito bagunçado, muito feio. Se você colocou um amarelinho bem claro ali, de repente, na cor de beck de um domínio, tentar colocar a cor das letras um tom amarelo bem escuro, né? De forma que seja legível, bem perceptivo, mas que fique harmônico ali com o diagrama. Tanto as linhas em volta, como a cor da letra ali, se tentar manter igual. Tá bom? Então essas foram quatro dicas rapidinhas para ajudar você a fazer diagramas super bacanas. Curtiu? Deixa um like pra gente. Um super abraço e até a próxima! Tchau, tchau!